Bom dia a todos e a todas, eu queria destacar o fato de que a gente vive dias de absurdo, eu acho que nenhum de nós tem parâmetro para poder entender essa situação, para poder compreender essa situação. Nós estamos num processo de construção do nosso conhecimento, da nossa intervenção nesse processo. Eu acho que essa situação que a gente vive é um momento repleto de fake news e eu tenho, como foi destacado, eu tenho procurado inclusive até tentar entender comparâmetros com outras epidemias. A epidemia da chamada gripe espanhola entre 1918 e 1920 nos traz algumas coisas em relação a isso, porque foi a epidemia que ocorreu em situação de guerra, de Primeira Guerra Mundial. E naquela situação, a gente já começa a ver do próprio nome. A gripe não foi espanhola, mas foi o nome que perdurou nesse processo. Não se sabe exatamente a origem da gripe, mas seguramente não foi na Espanha. Ela começou, os primeiros casos que se teve notícia são casos ocorridos nos Estados Unidos, em abril de 1918, e com a guerra, com a expansão da guerra, ela vai acontecer no decorrer de 1918. Em abril de 1918, ela ocorre em alguns países, e antes de chegar inclusive na própria Espanha, que foi onde se espalhou, a gente poderia utilizar um parâmetro hoje com a situação da Itálicas. Ela foi diagnosticada na China, e quando chegou na Itália, teve esse parâmetro tão grave como a gente está vendo na situação atual. Então, primeira discussão, primeira questão nesse momento, quer dizer, de disputa ideológica, a gente vive esse momento, a crise, a epidemia acontecendo, e a disputa ideológica se dando em relação a alguns aspectos sobre a origem, sobre a expansão, sobre o diagnóstico e sobre a própria atitude da China. Não está claro, por exemplo, não está clara a informação de que se a China demorou ou não demorou de diagnosticar e de informar a respeito da epidemia. Essa é uma afirmação a ser constatada adiante, em relação a quanto tempo a China demorou nesse processo. O discurso que está prevalecendo nesse momento é a China demorou de informar ao mundo a respeito da situação. E aí começa todo um processo de dizer que também não é confiável, não são confiáveis as informações que vêm da China. Então, esse é um debate ideológico por trás e que ele está se dando aí no próprio processo. A gente vê a própria situação do Brasil, de chamar de gripe chinesa e assim por diante. A gente vai conviver com essa situação aí durante toda a crise. E que ela é importante para a gente poder entender o que está em disputa nesse processo do mundo, na situação do mundo. Um segundo aspecto, e que a gente também, eu tenho procurado ver a questão da gripe espanhola, e aí uma situação de operação de guerra também, uma das explicações que foi dada para a chamada gripe espanhola, foi que a causa essencial dela seriam os gases químicos utilizados pela Alemanha. Houve essa explicação durante um certo momento, em relação à epidemia, e naquela situação ali que você vê, comparando com a situação de hoje. É óbvio que tudo hoje tem a velocidade e a dimensão da internet para aumentar. Tanto a boataria, quanto as explicações falsas, todas. Então, tudo isso a gente tem que usar o parâmetro em relação ao que aconteceu anteriormente na humanidade. Então, nesse momento, não é uma situação só do Brasil, é uma situação mundial da disputa que está se dando. O problema vindo para a nossa terra, o problema no Brasil é que a gente já tem um desastre no Brasil, que é a situação da desigualdade. Nós temos uma situação de desigualdade social crescente nos últimos cinco anos. Enquanto que o 1% mais rico do nosso país, nos últimos cinco anos, cresceu a renda em 10%, a metade mais pobre caiu a renda em 19%. Isso repercute diretamente no índice Gini. Então, em relação à desigualdade, a gente está num processo de crescimento da desigualdade no país. Ao lado disso, nós temos um país em que existe um segmento de deserdados em nossa sociedade e que só conhecem a perda, só conhecem o prejuízo. E eu não estou falando aí do segmento dos que têm casa, têm emprego e discutem nesse momento a reforma trabalhista, a reforma privilícia. Não, eu estou falando da situação da tragédia absoluta, dos que não têm casa, não têm água, não têm esgoto, não têm saneamento, não têm comida. Então, a parcela dos miseráveis, nesse momento, que só aumenta, é a parcela para a qual se anuncia o pior dos mundos, muito pior do que o mundo que já vive. Quer dizer, é um mundo que não se fala do álcool gel, nem mesmo da água com sabão. É um mundo sobre o que nós vamos comer hoje ou amanhã. Então, essa é uma tragédia brasileira. Quer dizer, quando a gente vê para a situação da Itália e vê que a Itália tem a desvantagem de ter uma população mais velha, nós temos a grande desvantagem de ter uma população mais miserável. Então, esse é um aspecto a nos preocupar em relação a essa tragédia. Aí, após esse segmento, nós temos o segmento dos pobres, o segmento dos pobres que tem alguma dessas coisas. Ou tem um teto ainda que alugado, ainda que miserável, ou não tem emprego, mas tem trabalho. Tem alguma esperança de, nesse momento, ter alguma coisa. Esse segmento está sendo empurrado em direção ao outro segmento. O segmento que os pobres... E aí, tem elementos nesse processo. Nos últimos dois anos, em particular, com os cortes dos benefícios sociais e com os cortes em relação à Bolsa Família, há um impacto grande no índice de desigualdade por conta dessas políticas públicas. Quando as políticas públicas deveriam estar ajudando, elas estão empurrando para baixo esse segmento da população. Então, nesse momento em que a gente está vivendo essa tragédia, nós temos a outra tragédia que ter um governo ou um desgoverno dessa marca que a gente encontra aí. Não apenas sintonizado com o que existe de pior mundialmente, mas com uma tragédia particular, que é a tragédia da ignorância, do culto à ignorância, do culto à violência, do culto... Há tudo de ruim que possa existir dentro da sociedade. Então, essa situação que é uma... A Itália, mesmo que tivesse recentemente um governo de direita, ela não tem agora esse governo de direita e não tem agora um governo de extrema direita, ignorante, boçal, absurda, como é o que nós temos em nosso país. E esse governo que se vale, que vem se valendo de propagação de mentiras e de polêmicas desviacionistas o tempo inteiro, no sentido de tentar esconder a sua ignorância e a sua incapacidade de dar conta da situação que o país já vivia. Então, se o problema é o PIB, enfrenta um outro problema e cria um outro problema. Se esse problema cresceu, cria um outro. Briga com a China, briga com o outro. Então, nessa situação que todos vocês sabem, que a gente está vivendo e que, de fato, a gente está como se fosse a gente está buscando tocar a vida adiante, apesar do governo. Dar um gelo no governo e tocar a vida adiante. Então, é o consórcio do Nordeste que tenta lidar diretamente com a China, são os outros governadores do Sul, do Sudeste e até do Norte que tentam lidar direto com a China, lidar direto com outros segmentos. Então, essa é uma situação trágica que a gente está vivendo. Agora, ao lado disso, e aí os debatedores anteriores já destacaram, o Magno em particular, o fato de que, na contramão do mundo, na contramão da OIT, na contramão de tudo que existia, no sentido de que, nesse momento, você tem que garantir proteção social para poder enfrentar a epidemia, o Brasil pisa no acelerador. Eles vêm insistindo nisso, desde o governo Temer e agravou com o governo Bolsonaro, na ideia de que, e aí, verdade se diga, quer dizer assim, a agenda econômica neoliberal já tinha sinais muito fortes no governo Dilma, antes mesmo do golpe. Eles já tinham se apossado de parte da agenda econômica. Isso se aprofunda no governo Temer e muito mais no governo de Paulo Guedes e Bolsonaro. Então, nesse quadro, eles trabalham com a ideia assim, se o paciente está morrendo, aumenta a dose. Então, a lógica é o tempo inteiro aumentar a dose, mesmo que isso mate o paciente, porque a dose é o que dá para eles o benefício. E aí, nesse processo, é importante destacar que existe, nesse processo todo que vem acontecendo no Brasil, alguns atores, hoje mesmo, o Adilson mais cedo chamava atenção numa mensagem que mandou para mim, a respeito do papel da CNI. A CNI, quer dizer assim, no governo Dilma, a CNI já tinha 101 propostas de modernização. Essas propostas de modernização, elas estão quase todas contidas na reforma trabalhista e na reforma previdenciária. Aquilo que não foi absorvido nessas reformas, foi absorvido em outras alterações legislativas a partir daí. Essa medida provisória agora, ela tem sua âncora também, em boa parte, em um documento da CNI de enfrentamento da crise. Então, neste quadro, e assim, ao mesmo tempo, a gente vê situações de que o Bradesco e a indústria farmacêutica pedindo a contenção do dólar ou um tratamento especial em relação ao dólar para eles. Ao invés desses segmentos buscarem lidar com a situação do país, de como é que a gente faz para fazer uma situação de união nacional, de proteger a sociedade, fortalecer o país, eles estão buscando, estão, como se diz, estão no venha a nós, estão buscando simplesmente resolver o problema próprio. A MP 927, ela é exatamente isso, ela é exatamente isso. Eu acho que o Magno já destacou os itens mais relevantes da MP. Eu, como auditor fiscal, embora aposentado agora, sou presidente do Instituto Trabalho Digno, que é uma entidade formada por auditores fiscais do trabalho, e a gente está em contato o tempo todo com os trabalhadores, com as centrais, particularmente a CTB. Temos procurado nos aproximar de todos os operadores do direito que lidam com a defesa do trabalho digno. Eu estava me recordando ontem a respeito dessa questão da expansão do programa, da expansão da jornada dos profissionais de saúde, quer dizer, ao mesmo tempo que a televisão, se vai à televisão o tempo inteiro dizendo, viram os profissionais de saúde, se faz um mecanismo de aumento da jornada, de aumento da jornada dos profissionais de saúde, sem garantia de remuneração, jogam a remuneração lá para frente para efeito de banco de horas, se tanto, e mais grave, se faz uma conta em relação a possíveis repercussões econômicas para os patrões e para os trabalhadores e para a previdência social, e se diz simplesmente, vamos dizer o seguinte, olha, só é doença ocupacional se por acaso comprovar que tem um nexo entre a Covid e o trabalho, ou seja, você enfia os profissionais de saúde na linha de frente da batalha, bate palmas para ele e mete uma faca nas costas deles. É exatamente essa situação que está acontecendo. E essa expansão, essa expansão da jornada no ambiente salubre, é bom que se diga, para não dizer que eu falei só da Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional de Saúde vem tentando fazer isso desde meados do governo Dilma. Desde 2015, eu trabalhava no Ministério da Saúde nessa época, eu coordenava a fiscalização na área de segurança e saúde, no Ministério do Trabalho, no FINAD do Ministério do Trabalho, e nessa época, a Confederação Nacional de Saúde vivia lá nos gabinetes, pressionando para poder expandir de maneira incontrolada a jornada dos profissionais de saúde. Conseguiram agora, nesse meio, incluir aí na MP927. Então, assim, a MP927 é mais um poço de maldade, mais uma caixa de maldades que é aberta nesse momento. É um outro aspecto, e aí eu acho que eu não vou me alongar muito em relação a... Até porque eu não tenho mais tempo e não vou me alongar porque a parte mais relevante já foi falada pelos companheiros, em relação à inspeção do trabalho. Quer dizer, a inspeção do trabalho ela foi dizimada, ela já foi considerada como modelar para o mundo. Em 2003, até 2008, a inspeção do trabalho era considerada pelo OIT, a inspeção do trabalho do Brasil era considerada pelo OIT como um modelo a ser seguido. No entanto, hoje, ela deixou de ter uma secretaria de inspeção. Ela existe uma subsecretaria hoje de inspeção do trabalho ligada ao Ministério da Economia sem qualquer poder. A inspeção do trabalho, nós, o Instituto do Trabalho de que vimos apontando de que a inspeção do trabalho está sob intervenção, intervenção externa, permanente, calada, totalmente calada e subserviente. Os dirigentes da inspeção do trabalho estão totalmente subservientes a tudo que tem sido feito. As NRs foram dizimadas, a legislação trabalhista foi dizimada. Então, essa situação que está aí, agora, não bastando isso, eles dizem que estão suspensas as fiscalizações, a fiscalização passa a ser apenas orientadora, salvo situações muito excepcionais, que, inclusive, a própria questão do embargo e interdição, eles já destruíram a NR3, que trata de embargo e interdição. Então, o trabalhador sob risco grave iminente, ele está condenado à morte, porque a inspeção do trabalho não tem praticamente poder nenhum com as alterações feitas na NR. E nesse quadro feito, quer dizer, não bastando isso, o Magno chamou a atenção, quer dizer, todas as infrações trabalhistas cometidas nos últimos 30 dias foram convalidadas pela MP, se vai, de fato, ser confirmada, a SMT, que eu espero que o Congresso não confirme, mas, além disso, eles tomam a decisão de que suspendem os prazos processuais durante os próximos seis meses. Quer dizer, quem cometeu infração, vai ficar seis meses tranquilamente e com o risco de que eles recebam anistia por outros meios em relação a esse processo. A gente chamou a atenção numa nota pública que fizemos ontem, o Instituto fez ontem, em relação ao exame admissional, quer dizer, o exame admissional está eliminado nesse período. É um absurdo, quer dizer, se um trabalhador, por exemplo, com Covid-19, ele ingressa numa empresa por exemplo, em uma unidade de saúde ou em um hospital, ele ingressa sem fazer exame admissional e se lá as pessoas não estão todas doentes e ele está, ele transmite isso para os demais. Então, assim, a suspensão do exame admissional nesse momento é uma forma de estimular a epidemia nesse quadro. Então, nessa situação, eu acho que, de fato, a gente precisa, eu acho que, como foi o Renato, lembramos, falou no início, quer dizer, a gente tem uma série de medidas e temos que ir adiante em relação a essas medidas de combate à epidemia. Já foram destacados quais são os itens principais. E eu queria usar um parâmetro, voltando à chamada gripe espanhola, existe um estudo mostrando uma realidade acontecida nos Estados Unidos durante um determinado mês do ano de 1918 nos Estados Unidos, comparando a Filadélfia com o St. Louis. A Filadélfia manteve praticamente tudo funcionando, inclusive com passeada na rua, com eventos, outros eventos públicos, etc. Enquanto Santo Luiz fez um trancor geral em relação à presença. Resultado disso, naquele mês, Santo Luiz teve 700 mortes, enquanto que a Filadélfia teve 10 mil mortes. Então, em relação aos parâmetros, usando a comparada, o número de mortes da gripe espanhola, chamada gripe espanhola, seguramente será um número de mortes que não terá precedentes em relação ao tamanho da população mundial a essa epidemia agora, apesar do número absurdo de mortes que infelizmente vão acontecer. Que, por sinal, o dono da Madeiro disse ontem que, no vídeo, que se tem que morrer 5 ou 7 mil mortes, paciência. O importante é que a economia continue. Está aí esse sócio do Luciano Huck, que cada dia fala novos absurdos em relação a essa situação. Então, eu acho que o momento, já caminhando para encerrar, acho que concordo plenamente com o Renato quando ele destacou o papel do SUS, quer dizer, o papel do SUS é uma das grandes conquistas do movimento dos trabalhadores. Lembrando que, na década de 70, eu era estudante de medicina na época, no final da década de 70, e foram os sindicatos, particularmente os sindicatos de São Paulo, que iniciaram a campanha, o movimento de rua, dizendo saúde não se troca por dinheiro. Está ali a semente original da reforma sanitária e do SUS, que foi formulado depois na academia e depois se obteve a vitória na oitava conferência e na própria Constituição de 88. Então, se o papel do movimento sindical na defesa do sistema único de saúde, no fortalecimento do sistema único de saúde, ele ganha um outro patamar no sentido de apontar rumos. O movimento sindical, de fato, tem um papel extremamente relevante nesse momento. Até itens que nós, da área de saúde do trabalhador, em geral, não somos escutados, em nenhum campo, em relação, por exemplo, à questão dos meios de prevenção, tanto a prevenção primária quanto secundária e tenciária, mas, por exemplo, até mesmo em relação aos EPIs, agora está se falando de EPI como nunca se falou antes. Se está vendo a importância, mas a tragédia é que se fala da EPI muito assim, é preciso garantir o EPI para manter os profissionais de saúde trabalhando. mas ninguém se preocupa como é que está a vida desse profissional de saúde e como é que vai se proteger, quais as garantias que nós estamos dando a esses trabalhadores em relação às suas famílias, em relação a seus benefícios sociais, caso ele adoeça ou morra. Então, em relação a essa situação, eu acho que a seguridade social tem que ser defendida como um todo, não apenas o SUS. e em relação a, finalizando, em relação à frente política, eu acho que o momento, eu acho que a derrapada ou o bode na sala do governo nessa medida provisória com a suspensão de quatro meses de salário nos deu um instrumento grande de ampliação no dia de ontem em relação às bases da resistência ao bolsonarismo, à direita, à extrema direita brasileira. Embora eles tenham tido, ainda que eles tenham tido nesse processo a intenção de colocar um bode e depois retirar e manter todo o resto, essa é uma das versões, essa situação poderia ter passado. Além disso, talvez, outra formulação que vem se fazendo é que ele estaria, o Bolsonaro, estaria investindo no caos, que ele chegou a um ponto de avaliar que a situação dele é uma situação tão ruim que a ele só resta ou o suicídio ou o golpe, colocando suas milícias armadas ou não nas ruas. Então, nesse quadro, ele investe totalmente no caos. Eu tenho convicção que, seja qual for a opção, ele será derrotado. Eu acho que não há base política, social e econômica para um golpe avançar neste momento. mas nós temos que estar monitorando essa situação em todos os aspectos e não cair em provocação. Acho que a ideia de que ele está nos provocando o tempo inteiro, eu acho que, nesse quadro, a gente tem que trabalhar cada vez mais com ampliação. Ampliação da frente política, ampliação das oposições, ampliação da esquerda, num quadro de traçar a cada momento os próximos passos. Eu acho que um referencial muito relevante é a pauta apresentada pelas centrais sindicais em que a CTB teve um papel de liderança importante em relação a isso, a pauta de proteção do emprego, de garantia de crescimento do país. Eu acho que, com relação ao fortalecimento do sistema único de saúde, ele é o ponto que mais nos chama a atenção para a necessidade de derrubar a PEC dos gastos, revogar a PEC dos gastos, quer dizer, o que resultou da PEC dos gastos. E eu acho que outras propostas começam a surgir nos últimos dias, como a proposta do Flávio Dino ontem apresentou a proposta do empréstimo compulsório vindo dos bancos privados para financiar o crescimento econômico e a proteção social. Eu acho que esse quadro é o quadro que a gente deve trabalhar nos próximos dias e estamos juntos, embora separados. Eu agradeço a oportunidade, tenho certeza que nós do Instituto de Trabalho Digno estaremos com vocês, vocês da Centra e Sindicais, vocês da CTB, vocês dos sindicatos e com todos aqueles que estejam querendo defender o Brasil e os brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.